Salve, salve, salve Maria e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Terceiro dia, a nossa novena, Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Iniciamos a nossa oração invocando a Santíssima Trindade Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Para bem rezarmos esta novena, façamos o nosso ato de contrissão Reze junto comigo Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido Porque sois bom e amável Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom Meu Jesus, misericórdia Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre mais A vida eterna. Amém Oração inicial Reze junto comigo Virgem Maria Mãe do belo amor Mãe que jamais deixa de vir em socorro A um filho aflito Mãe cujas mãos não param nunca de servir Seus amados filhos Pois são movidas pelo amor divino E a imensa misericórdia que existe em teu coração Volta o teu olhar compassivo sobre mim E vê o emaranhado de nós que há em minha vida Tu bem conheces o meu desespero A minha dor E o quanto estou amarrado por causa desses nós Maria Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos Confio hoje A fita da minha vida em tuas mãos Ninguém Nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo Em tuas mãos Não há nó que não poderá ser desfeito Mãe poderosa Por tua graça e teu poder intercessor junto a teu filho E meu libertador Jesus Recebe hoje em tuas mãos Os nós da minha vida Peço-te Que o desates para a glória de Deus E por todo o sempre Vós sois a minha esperança Ó Senhora minha Sois a minha única consolação dada por Deus A fortaleza das minhas débeis forças A riqueza das minhas misérias A libertação pelo poder de Jesus Cristo Das minhas misérias Ouve minha súplica Guarda-me Guia-me Protege-me Maria desatadora dos nós Roga por mim Assim seja Amém E que neste momento Você faça o seu pedido de graça Desta novena Terceiro dia da nossa novena Desatando os nós Dos relacionamentos E da falta de perdão Mãe medianeira Rainha do céu Em cujas mãos se encontram As riquezas do rei Volta os teus olhos misericordiosos Para mim hoje Confio nas tuas mãos santas Este nó Da minha vida De modo especial O nó Do ressentimento Da falta de perdão Da mágoa E todo o rancor O ressentimento que ele me causa Peço-te perdão E a Deus Pai Pelo meu pecado Ajuda-me agora A perdoar todas as pessoas Que conscientemente Ou inconscientemente Provocaram este nó Daí-me também A graça de perdoar a mim mesmo Por ter provocado este nó Só assim Poderás desatá-lo Diante de ti Mãe querida E em nome do teu filho Jesus Meu Salvador A quem tantas ofensas Foram feitas Tendo sido concedido o perdão Eu perdoo agora Essas pessoas E perdoo a mim mesmo Para sempre Obrigado Maria desatadora dos nós Por desatar o nó Do rancor em meu coração E o nó Que agora te apresento Amém Maria desatadora dos nós Roga por mim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mãe querida Nesse ato de fé E de confiança Nós Desatamos agora Em teu nome Sob a tua intercessão O terceiro nó Desta novena Oração final Reze junto comigo Virgem bendita Soberana Senhora E Mãe dos pecadores Confio e recorro A tua proteção Neste momento De aflição E necessidade Querida Mãe Toma-me Sob a tua proteção E sede consolo Para o meu coração Pecador Maria Desatadora Dos nós Fonte Riquíssima De graças E bondade Socorrei-me Auxiliai-me Nos intrincados Problemas Da minha vida Santa esperança E sublime Conselheira Das famílias Venho suplicar-te Ó Virgem Imaculada Que desate Os nós Da minha vida Que tanto Me fazem Sofrer Refugio-me Sob a tua Imensa misericórdia E abrigo-me Sob o teu Manto Cheio Da mais Viva Confiança Que serei Atendido Em minhas Humildes Súplicas Livrai-me Das tentações E alcançai O perdão Dos meus pecados Junto ao teu Amado Filho Jesus Nunca Me desampare Mãe Medianeira E intercessora Amém Nossa Senhora Desatadora Dos nós Rogai Por nós Nossa Senhora Desatadora Dos nós Desatai Os nós De nossas Vidas Nossa Senhora Desatadora Dos nós Atendei Os nossos Pedidos Oração Do Sacerdote Deus Eterno E Todo Poderoso Que levastes A glória Do céu Em corpo E alma A Imaculada Virgem Maria Mãe De vosso Filho Dai-nos Viver Atentos As coisas Do alto Afim De participarmos Da sua Glória Concedei Aos que Rezam Esta Novena Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Alcançarem A graça Que tanto Necessitam Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Chegando Chegando ao final Do terceiro dia Da nossa Novena Eu invoco Sobre você A bênção De Deus O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Desatadora Dos nós Que desça sobre você Sobre as suas intenções A bênção Do Deus De infinito amor O Pai E Filho E Espírito Santo Amém Fique no colo da mãe Amanhã nos encontramos Para o quarto dia Da nossa Novena Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós